Você curte jogos de corrida? Ou melhor, você curte jogos de corrida e teve um Playstation 2? Se sim, este vídeo foi feito exclusivamente para você, meu querido inscrito, porque no vídeo de hoje, 5 melhores jogos de corrida do Playstation 2. Então já se inscreve no canal clicando neste botão vermelho que fica aí embaixo e vamos começar. Gran Turismo 4. Lançado em dezembro de 2004, este exclusivo do PS2 deu o que falar no seu lançamento. Pela sua imensa quantidade de pistas, carros e até possibilidades de customização iradas. Sem falar dos belos gráficos e uma jogabilidade que só a franquia Gran Turismo consegue trazer. Burnout 3 Takedown. Chegou também em 2004, trazendo mais um capítulo da exclusiva franquia de games de corrida Burnout. Takedown trouxe mais do mesmo, o que não foi ruim, apenas trabalhou no que deu certo, trazendo mais pistas, obstáculos e carros irados. Sem falar da excelente trilha sonora que é uma marca registrada da saga. Need for Speed Most Wanted. Indo agora para 2005, Most Wanted chegou com o pé na porta, trazendo insanas perseguições com a polícia, carros tunadíssimos e a melhor parte, as diversas opções de customização que levam o jogador a ficar horas e horas jogando o game para poder liberar os tunnings. Como resultado, Most Wanted ficou marcado na história da saga e é considerado um dos melhores títulos do Playstation 2. Vale lembrar também que ganhou um reboot em 2012, que não agradou muito não. Need for Speed Underground 2 Need for Speed Underground 2 O que não podia faltar, né? Não tem muito o que falar, né? É Twisted Metal, armas e carros insanos dentro de uma arena para se degladiarem até ter um vencedor. Com uma épica trilha sonora de Rolling Stones, o jogo trouxe tudo o que os fãs da franquia adoram, incluindo as perseguições. Que nostalgia! Então é isso galera, faltou algum? Comente abaixo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima.